O Meia Badi, um dos destaques da equipe americana, acredita que os adversários irão apertar a marcação para cima dele daqui para frente. Nos últimos jogos agora vai ser sempre assim, a marcação vai ser sempre forte, não só em um jogador como eu, como o Willis, como o Nicão, como qualquer jogador, vai ser a marcação do nosso time, porque a gente mostrou principalmente nesses jogos fora de casa a nossa força, então eu acho que daqui para frente vai ser assim, a gente tem que procurar movimentar bastante e sair da marcação para que possa facilitar o nosso jogo. Para ele, vai ser bom jogar sabendo dos resultados dos adversários diretos, porém não é o mais importante. A gente acaba que não pensa por esse lado, por já estar sabendo do resultado, a gente procura pensar no nosso jogo, no que vai ser o nosso jogo, e a gente está muito focado nessa semana, principalmente nessa semana que a gente sabe que é dois jogos importantes e dois jogos se tratando de dentro de casa, então uma grande oportunidade para que a gente possa entrar de vez, cada vez mais nessa briga pelo nosso objetivo. Mas o jogador sabe que a equipe não vai encontrar facilidades nos próximos jogos na Arena Independência. São jogos difíceis, quando se trata de times como o Paysandu, que vem num momento não tão bom, a gente sabe que é sempre um jogo difícil, como todos os jogos vão ser difíceis, mas a gente espera que a gente possa fazer um bom jogo e que o jogo seja aberto, de que a nossa equipe consiga impor o nosso ritmo. Acho que o mais importante nesses jogos na Independência que a gente tem, acho que o mais importante vai ser isso, a gente poder impor o nosso ritmo e buscar o resultado. Eu tenho certeza que, principalmente nesse primeiro jogo, a gente já vai começar a dar uma cara nova na Independência. E para sair com a vitória, o apoio das arquibancadas será essencial. O nosso torcedor, apoiando ali do início ao fim, a gente já fica mais tranquilo dentro de campo e procura cada vez mais fazer o nosso melhor. Então, acho que a nossa torcida incentivando, acho que vai ser um fator primordial para que a gente possa conquistar a vitória nesses jogos.